Fala pessoal, vou tentar ser o mais breve possível aí, mas é preciso de ajuda de todos vocês. Compartilhe esse vídeo ao máximo, para que chegue no delegado Palumbo, para que chegue no nosso governador, no nosso vice-governador, para o secretário da SAP, alguém tem que parar o diretor do CDP de São José dos Campos. Esse homem é desumano, esse diretor é desumano. Vou falar para vocês, no mês de fevereiro, precisamente dia 13, teve uma ocorrência na unidade, onde eu fiz o documento certo da unidade, que é o comunicado de vento, o boletim de ocorrência, que é os procedimentos corretos, qualquer situação da unidade. Beleza? Os diretores foram informados, no dia 15, chego para trabalhar no mês de fevereiro, o diretor disciplina me informa, que é a mando do diretor geral, que acha que é o dono da unidade, que acha que eu entreguei currículo para ele, me encaminhou para a portaria por minha segurança. Até aí, sem novidade, não gostei, cumpri a ordem, fui para a portaria. Ele sabendo da minha situação, que a minha filha se encontra com câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, e esse mês de março está fazendo a preparação para o transplante de medula, correto? Ele pediu que eu enviasse para ele um comprovante do cronograma do transplante dela, os exames, as datas, tudo certinho, foi enviado via WhatsApp. Ele me informou, grato pela informação, no dia 15 de março, dia 12 de março, chego para trabalhar, e sou informado que publicou o diário oficial, olha para vocês verem, minha transferência para Taubaté. Minha transferência, eu não pedi, eu não me sinto ameaçado, eu não fiz nada de errado. Mas o diretor do CDP, ele não gosta que comunique o preso quando o preso está errado. Então, senhores, que eu peço para os senhores, os senhores que é pai, polícia militar, polícia civil, polícia científica, faça com que esse vídeo chegue no nosso secretário, no nosso governador, nosso ex-governador. Aqui quem pede para vocês é um pai de família, é um policial penal, pai de família, que a filha necessita de apoio para transporte, para levar para quimioterapia, para buscar, para acompanhar ela no transplante de medula, tá? E ele simplesmente, sendo desumano, me transferiu para Taubaté. Ele é desumano, pessoal. Então, me ajudem, pessoal. E isso não pode continuar. Ele olha para o funcionário, o jeito que ele trata as pessoas. Ninguém trabalha para ele. Todos lá são pais de família, prestaram o concurso, passaram nas etapas do concurso. Família, que a filha necessita de apoio para transporte, para levar para quimioterapia, para buscar, para acompanhar ela no transplante de medula, tá? E ele simplesmente, sendo desumano, me transferiu para Taubaté. Ele é desumano, pessoal. Então, me ajudem, pessoal. E isso não pode continuar. Ele olha para o funcionário, o jeito que ele trata as pessoas. Ninguém trabalha para ele. Todos lá são pais de família, prestaram o concurso, passaram nas etapas do concurso. Ele age como se nós fôssemos funcionários. Se eu amo, denuncie. Denuncie o pai, o pai que está falando, revoltado com a transferência, porque eu não fiz nada de errado. A Conselho de Dependimento de São Jacinto precisa de uma fiscalização, pessoal. Não é possível. Até quando você tem uma coisa dessa? Minha filha necessita de apoio lá, de ajuda. Não é ajuda financeira, não. É de transporte, de levar ela, buscar ela, conduzir ela para todo mundo do lugar. E o que acontece? Esse desumano que acha que eu tenho que ter currículo para ele, me transferiu para Taubaté. Então, pessoal, peço ajuda de vocês. Compartilhe esse vídeo ao máximo. Para o delegado Palumbro, para o deputado estadual, federal, qualquer um. Para o deputado federal, para o Nicolas, para quem for, pessoal. Caporezo. Alguém tem que tomar providência. Tem para esse diretor. Ele não é dono do CDP. Ele não... Pessoal, ele é desumano. Me ajuda.